Olá, salve, salve! Quinta-feira, final de tarde, começamos mais uma edição do Estação Cultura. E tu nos acompanha através do Sinal Digital da TVA do Rio Grande do Sul e simultaneamente pelo nosso site www.tve.com.br. No programa de hoje, como sempre, muita arte e informação. Nós falamos do espetáculo musical Forever Young, que entra em temporada hoje aqui em Porto Alegre. Também conversamos sobre a peça Enclausuradas, que tem estreia hoje. E a música do programa é com o Cândido de Castro, que daqui a pouquinho mostra seus tambores para nós. E começamos o programa de hoje falando do espetáculo Forever Young. Esse musical, visto por mais de 200 mil pessoas na Europa e nos Estados Unidos, estará em curta temporada aqui em Porto Alegre na sua montagem brasileira. Estão aqui comigo para falar sobre essa montagem, que tem em direção do Jarbas Homem de Melo, e texto do Eric Gideon, a Fafi Siqueira e o Ivan Parente, que fazem parte do elenco. Satisfação tê-los aqui no Estação Cultura, começando daqui a pouquinho a temporada gaúcha, com a temporada aqui em Porto Alegre, desse espetáculo que tem muito humor e essa coisa de se manter jovem através da música. É maravilhoso. É um privilégio fazer parte desse elenco estrelar, né? É uma coisa deliciosa. E contando, falando sobre esse assunto, que é muito importante, que é sobre envelhecer, como envelhecer saudavelmente e não perder também a jovialidade. A gente pode falar, ah, são velhinhos, né? São velhinhos, não tem mais jovialidade. E não, está lá, está tudo ali dentro, está tudo pulsando dentro deles ali. E é muito emocionante, é muito surpreendente o jeito que o Jarbas conduziu o espetáculo. E a gente tem momentos musicais muito saudosos e também muito engraçados e também muito emocionantes. Bom, a gente tem a Fafi Siqueira, que é uma das comediantes mais sensacionais e uma das cantoras mais sensacionais com a gente, fazendo uma personagem que é crucial para a gente ali, os nossos velhinhos, né? A nossa enfermeira, a nossa cuidadora, que sempre vem com uma palavra de carinho e uma surpresa ali para a gente, que é sensacional. Vocês não podem perder. Fafi, maravilhosa. Então, dentro do... Diga, Fafi. É porque eu sou mais popular, entendeu? Então, eu digo o seguinte, gente, gauchada querida. Olha, é o seguinte, a peça se passa em 2050, é uma espécie de... Não é um asilo, é um retiro de artistas de 90 anos de idade, todos ex-cantores de rock and roll, tá? E tem uma... Eles são loucos, todos são loucos, alegres, felizes. E uma cuidadora, que é uma enfermeira, que é mais louca que eles, que no caso sou eu. No caso sou eu. Então, assim, é... Não poderia ser outra pessoa diferente. O que o Ivozinho está dizendo é exatamente isso. É que na peça, igual o pedreiro, o mão de viludo lá, o pedreiro, o menino da internet, aceita. Você ficou velho? Aceita. Você tem um avô? Aceita. Leva para ele, vai doer seu fígado, vai doer seu rim, vai doer tudo. Mas olha só, a alegria que a gente pode proporcionar a essas pessoas e viver cada vez mais, vivenciar a alegria das pessoas velhas, é o melhor, é o melhor remédio. A gente viu algumas imagens ali e tem essa passagem de tempo, ou pelo menos essa passagem de tempo, a partir da perspectiva de se sentir mais jovem. Alguns momentos falam, a enfermeira não está de olho, o pessoal se transforma, é isso? Quando a enfermeira sai, a gente apronta, é o que a gente diz. E a gente apronta para a família toda. É o que eu até ia falar logo no começo, também me fugiu. Mas esse espetáculo, como a Fafi diz, que é muito divertido, muito emocionante, é para a família toda. É para a família toda, não é só para o avô ou só para as pessoas mais velhas. É um chamado para esse tema que todo mundo tem em casa, todo mundo vai envelhecer. Todos nós vamos envelhecer. Tudo não é certo, né? É. Se a gente não se estragar tanto, a gente envelhece. Então é para a família toda se divertir, se emocionar. Todo mundo consegue se identificar com essas personagens, com cada uma dessas personagens e com as músicas. Pois é, o repertório também está nessa ideia de pegar pessoas de várias faixas etárias diferentes, né, Fafi? Sim, é uma diversão constante. Essa é que é a verdade. Você praticamente vai... É uma peça, mas você vai assistir um show. Um show onde se cantam muitos hits de várias épocas da vida. Então as pessoas cantam, as pessoas... Parece um rock em Riozinho dos anos 80, por conta disso, por conta da diversão e de momentos emocionantes também. Onde você diz, pô, olha lá, vou parar de fazer bullying com o meu vizinho, chamando ele de velho, eu disse, vou fazer, vou inserir essa alegria, sabe? E acordar essa alegria das pessoas que têm mais idade, porque elas estão escondidas, todo mundo é alegre. Basta que você acorde, olha, vamos ver isso, vamos ver aquilo, vamos fazer, vamos cantar, vamos acontecer. É muito divertido. A gente verbaliza essa ideia, né, de que está dormindo dentro dessa pessoa essa alegria, né? E ela está lá, essa alegria está ali. E a gente canta, são sucessos assim inesquecíveis. Beatles, Bob Dylan, Alphaville, que é, eu não lembro o nome dos compositores, mas é da banda. Pink Floyd. Pink Floyd, tem tudo. Vem até um Nirvana. Tem Nirvana, cara. É realmente um regozijo, assim. E só estrelas. Vanessa Gerbelli, que faz novela e também faz musical. Saulo Vasconcelos, que foi o fantasma da ópera. A Paula Capovilla, que foi Evita em São Paulo. A Fafi Siqueira, que fez Roberto Carlos. Mentira. Que é compositora, cantora. Eu fiz também, tenho coisas com dublagem, fiz Lemis. Enfim, o Miguel... É a nata do musical brasileiro. Pois é, o musical brasileiro tem sofisticado, se aperfeiçoado e cada vez tem mais espetáculos. É legal também ter outras questões, cada vez mais os temas são variados, né? Tipo, a gente está também discutindo essas questões que vocês todas trouxeram através do musical, que é um gênero que está cada vez mais ganhando público no Brasil, né? É, a ideia da arte, do musical, do teatro, é transformar as pessoas. A gente precisa mostrar a vida das pessoas no palco e fazê-las se transformar. Essa é a nossa função. E eu acho que a gente se transforma todo dia, né, Fafi? A gente estava fazendo outro dia uma cena, quando viu, Fafi estava no canto assim, ó. Eu choro muito, eu fico muito emocionada durante o espetáculo. Vocês que vão assistir o espetáculo, vocês vão se emocionar. Se preparem. É muito bonito, a gente chora, a gente se diverte e toca nesse sentido. Quando você, muita gente chora, muita gente chora e fala, nossa, agora que eu estou vendo isso. Muita gente acorda, sabe? Então vou chamar mais uma vez, chamar o pessoal aqui para se despertar junto com o Forever Young. O musical de hoje, a partir de hoje, quinta-feira até o dia 19, às 20 horas, lá no Farol Santander, lá na 7 de setembro de 1228. Ingressos antecipados pelo Simpla, www.simplasimplacom.com.br. Essa temporada aí, quer curtir, mas vale a pena o pessoal conferir. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, em satisfação poder conversar com o tio, Fafi, com o Ivan. E até a próxima, certo? Muito obrigada pelo espaço, obrigada a todos. Bom, a gente segue o Estação Cultura de hoje, já que falamos em música, agora a gente ouve música com o percussionista Cândido de Castro, ele que ministra a oficina da Fundação E-Carta neste sábado. Isso a gente conversa depois, que a gente ouve música agora. A gente conversa depois, que a gente ouve música agora. A gente conversa depois, que a gente ouve música agora. A gente conversa depois, que a gente ouve música agora. A gente conversa depois, que a gente ouve música agora. Muito bem, daqui a pouco tem mais música. Nós seguimos o Estação Cultura de hoje, falando sobre uma estreia teatral. Eu converso com as atrizes Dayana Alves Valêncio e Luana Gonçalves. Elas fazem parte do elenco da peça Enclausuradas, que estará no palco do Teatro de Arena hoje e amanhã. O drama retrata a dura realidade de mulheres que são invisíveis aos olhos da sociedade. Gurias, temos uma estreia. Então, eu queria que vocês falassem um pouco desse texto original, né? E como ele vai ser apresentado no palco. O que vocês estão levando para o palco com Enclausuradas? Uma história que vai além das grades, né? Tudo bem? Tudo bem. A gente vai contar a história de seis mulheres, seis detentas. E cada uma com a sua particularidade e seus dramas. Inclusive, dramas femininos. Então, a gente vai ter esse outro olhar, né? Que além de detentas, criminosas, mas também são mulheres e humanas. Então, a gente quer mostrar bem essa realidade. Bom, as ideias de falar também sobre essas muitas questões femininas transportadas a outros ambientes e outras questões. A própria questão de justiça e outras questões estão inseridas dentro da temática do espetáculo, né? Exatamente. E a peça vai acontecer na Arena, né? E justamente a ideia é dar essa imersão, né? É poder sentir realmente como que se sente essas pessoas que são essas mulheres que são esquecidas, né? Então, se esses dramas femininos já são fortes para quem está aqui na rua, imagina para elas que estão lá e que são completamente deixadas de lado, né? Realmente, a gente traz também, a gente trocou muito entre nós de perceber que no domingo a fila do presídio masculino é gigante e a do presídio feminino são pouquíssimas pessoas, né? Então, é realmente ter esse olhar, né? Daena, é até a própria questão. O Teatro de Arena tem essa possibilidade de apresentar ele como um pálculo italiano normal, mas vocês optaram pela Arena justamente para ter essa ideia de imersão, né? Então, é um espaço propício também para as pessoas estarem como, não só como observando, né? Mas também estarem em um ambiente mais próximo e ter essa sensação de estarem clausurados juntos também, essa ideia. Sim, a gente quer essa coisa bem próxima, assim, enquanto a atenção está voltada para uma que vai estar falando, a outra está fazendo alguma coisa também direcionada, no caso, à cela. O que o meu personagem está fazendo enquanto elas estão brigando ou quando elas estão discutindo por alguma coisa? O que eu estou fazendo lá? Então, tem todos os pontos e a gente está sentindo, a gente quer que todos sintam o que as seis estão sentindo ao mesmo tempo, naquele momentinho ali, naquele segundo ou minutos, a gente quer que estejam juntos sentindo também. Então, assim, a gente fala que vai ser pesado, a gente já dá essa realidade, assim, e eu sempre falo, né? Leve os lencinhos, é pesado, é uma peça bem forte. E, ao mesmo tempo, necessária nessa ideia de pensar, né? Em vidas e rotinas que estão muito longe dos olhares das pessoas. A gente já tem umas invisibilidades que estão muito próximas, que a gente não vê, mas, no caso dessas mulheres também, que vivem no sistema carcerário, estão longe dos nossos olhos, estão atrás dos muros também, né? Essa necessidade também de trazer essas histórias por conta disso também. Isso, né, Gurisa? Totalmente, totalmente. E esse mergulho eu acho muito importante porque é isso, né? A peça vai passar por uma série de tensões. Então, é realmente sentir na pele, né? É estar ali pertinho. Eu acho que vai ser muito emocionante. Bom, a estreia pintando aí, né? O grupo Has Art, isso, né? E a direção é do Marco Cardoso e o texto também é dele, né? Exato, exato. Excelente. Então, tudo isso acontecendo a partir de hoje e amanhã. São só essas duas apresentações nesse momento de estreia, é isso? Momento de estreia, sim, por enquanto isso. Mas a gente espera ter muito mais. Ah, então, pessoal, também fique atento ao grupo aí nas redes sociais também. E quem quiser buscar também mais informações, tem um WhatsApp também aparecendo aí para ingressos antecipados. Para quem estiver assistindo na nossa representação, né? O espetáculo já aconteceu, mas tem a sessão seguinte, do dia seguinte, de amanhã. Você também pode conferir as duas sessões, são às 8 horas da noite, lá no Teatro de Arena. Para quem ainda não sabe, nos autos do viaduto da Borges, Borges de Medeiros, 835. Gurias, boa sorte para vocês, uma boa estreia, certo? E até a próxima. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade aí. Certo, e o Estação Cultura agora vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais música com o Cândido de Castro. E a gente também conversa sobre a oficina que ele está ministrando para mulheres com tambores. A gente volta na sequência para falar justamente sobre isso. E a gente volta na sequência para a oficina que ele está ministrando para a oficina que ele está ministrando. E a gente volta na sequência para o Cândido de Castro. E a gente volta na sequência para o Cândido de Castro. E a gente volta na sequência para o Cândido de Castro. E a gente volta na sequência para o Cândido de Castro. Ele que vai ministrar a oficina, o feminino e o tambor neste sábado na Fundação É Carta. Cândido, começar falando um pouco sobre esses tambores. Essa pesquisa já desenvolve já há algum tempo, né? Seja bem-vindo à Estação Cultura, tudo bem? Sim, muito obrigado. Bom, eu trouxe aqui alguns tambores de origem persa, de origem africana, enfim, do mundo todo. Esse que eu toquei aqui é um bendir, os framidrum. Depois ali eu tenho os dafe, né? E essa pesquisa é uma paixão, né? Um amor que eu tenho pelos tambores, né? Resgatar essa história, né? Do feminino e o tambor, nessa relação com a mulher, com esses tambores. Bom, o tambor, né? Que está na ancestralidade, na história de vários povos em vários lugares do mundo. Como é que tu faz esse recorte para essa oficina, né? Porque aí em algumas culturas o tambor é mais relacionado ao masculino, outros ele é relacionado justamente ao feminino. Então, como é que é essa questão? Sim, o resgate desses instrumentos, eles são ligados ao feminino, né? Então, na África, lá no Egito, a sacerdotisa comemorava a colheita, né? Estão tocando esses tambores, né? Então, as deusas, as sacerdotisas, todas... Acho que me enrolei aqui um pouco. Não, é por aí, vamos lá, seguimos. Tu conhece, tu é só falar. O tambor fala mais do que tu, né? É, isto, é. Bom, então, assim, na história, as mulheres sempre tocaram esse instrumento. Sempre foi, né? As mulheres, né? Então, eu me basei na pesquisa de outros pesquisadores, né? Que através de vasos encontrados no Egito, na Grécia Antiga, sempre encontraram a mulher tocando esses tambores, né? É, eu vi ilustrações de referências, né? Tipo, a esses rituais e esses processos com mulheres utilizando esse tambor. E aí, tu vai fazer o que com essas meninas? Tu vai colocar alguns desses tambores que, inclusive, são confeccionados por ti, isso? Sim, sim. É. São 20 instrumentos que eu confeccionei, né? Especialmente para essa oficina, né? Para resgatar essa história. E lá a gente vai vivenciar um pouco da história, né? E também o toque do instrumento. E resgatar também alguns ritmos, né? Bom, ritmos como esse que tu tocaste aí, esse último que tu tocou, que tem algumas relações com alguns ritmos já usados lá mais na Arábia, coisas desse tipo. Eu queria que tu falasse um pouquinho desse ritmo aí. Sim, tenho relacionado o som do Oriente, né? O som árabe. E também um pouco da pegada do som africano, né? A gente mistura tudo porque aqui no Brasil não tem referência de alguém que toca instrumento. Então, o meu estudo é tudo através da rede do YouTube, né? Então, ali que eu começo a pesquisar daí. E faço esse meu estudo misturando esses vários ritmos do mundo todo, né? Bom, e quem quiser também, além de participar da oficina, adquirir tambores, também pode procurar também que tu tem tambores para... E da oficina a gente tem apenas cinco vagas, né? Ainda em aberto? Cinco vagas, né? Porque eu acabei pegando mais instrumentos emprestados com as minhas alunas, né? Para poder abrir. Hoje a gente está com 20 inscrições já. Bom, então aí para quem quiser correr e fazer a oficina que vai acontecer nesse sábado, aproveita, seja rápido, passa lá para... Ah, tem um telefone que está aparecendo por aí, para WhatsApp, ligações, para ter mais informações. E também tem o próprio site do Ecarta, www.ecarta.org.br. Conversa com o pessoal lá do Ecarta Cultural, para ter mais informações de como participar dessa oficina, o tambor, o feminino e o tambor. Cândido, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar a Estação Cultura com um pouco mais. Vai utilizar o mesmo tambor, mas... Eu vou trocar agora, vou trocar o DAF, né? O instrumento persa. Esse agora é um tambor persa. A gente encerra com o Cândido tocando esse tambor aqui. E a gente volta amanhã com mais informação, arte, diversidade, música. Muita arte aqui no Estação Cultura. E se tu chegou no finalzinho do Estação Cultura agora, tipo seis, seis e meia, a gente tem uma representação às 10 horas da noite ainda hoje. Chegou no final da nossa representação? Bom, aí tu pode assistir esse programa que tu perdeu acessando o canal da TVE no YouTube. Ou tu também pode rever esse programa e também rever outros programas que a gente já exibiu por aqui. Não só do Estação Cultura, edições da Estação Cultura, como outros programas também aqui da TVE. Certo? Passa lá na TVE no YouTube. Então a gente volta amanhã com mais um Estação Cultura inédito. E a gente fica com um pouco mais da música do Cândido. E a gente fica com um Estação Cultura. 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 Tchau, tchau.